Oi, gente! Lembra que eu comentei com vocês que eu tinha me mudado, né, que eu tava me mudando? Então, a gente se mudou e eu decidi gravar aqui pra vocês a transformação do ateliê. Porque como a gente veio pra cá, eu decidi comprar alguns móveis novos, a gente vai pintar a parede também, a gente vai fazer umas coisinhas diferentes. Desculpem o barulho. Então, eu resolvi fazer um vlog aqui pra vocês. Eu nunca cheguei a fazer vlog, assim, nem nada, então eu não sei como é que esse vídeo vai ficar, talvez ele fique meio longo, mas eu acho que vai ser divertido mostrar pra vocês o que vai acontecer por aqui. Primeiro eu vou mostrar aqui como é que tá, porque o que aconteceu? Pra organizar só aqui, pra eu conseguir trabalhar por enquanto, eu coloquei algumas coisas no lugar, mas ainda tem muita coisa em caixa, então eu vou dar uma geral aqui pra vocês verem como é que tá e contar o que eu pretendo fazer daqui pra frente. Então, pessoal, atualmente é assim que tá o meu ateliê. Coloquei a minha mesa de corte aqui, só que eu comprei outra mesa, então eu vou trocar essa daqui de lugar depois. Ali tá o meu armário de tecido, aqui tá as coisas nas caixas ainda, né, deixei tudo ali, não mexi. As outras máquinas, e aqui um monte de caixa, um monte de coisarada que ainda tá guardada. E aí, o que a gente quer fazer? A gente vai pintar a parede, e eu quero fazer meia parede, sabe? Então, eu vou pintar em cima de branco, porque aqui o quarto ele é um begezinho, e aí eu vou fazer a metade dela de roxinho. E aí a gente vai ver como que vai ficar. Pessoal, primeira etapa da pintura aqui concluída. A gente passou uma de mão, e agora a gente vai esperar secar, daí passar mais uma camada do branco, pra daí depois começar a fazer a faixa aqui no meio da parede. Pessoal, aqui a gente passou a primeira mão de tinta, agora da tinta roxa, embaixo. A gente fez a marcação na parede. Dá um oi, Lulu. O Lulu tá trabalhando. Ele é explorado aqui nessa casa, os cachorros tão latindo. Mas olha, já tá ficando bem bonito. Bom, pessoal, a gente terminou a pintura, e olha só que bonito que ficou a minha faixa ali. Agora tá parecendo meio que colégio ainda, mas vai ficar bonito. Aí eu pintei com roxinho. Pra conseguir pintar a parede, a gente usou três de mãos, e a roxinha precisou de duas só. Mas ficou super legal. Aí agora eu vou começar a colocar os móveis aqui dentro. Bom, pessoal, agora chegou a hora da revelação final aqui do ateliê, como que ele ficou. A gente instalou os suportes, e olha só que bonitinho, ficou uma gracinha. Aqui eu deixei os meus carrinhos, eu gosto bastante desses carrinhos, porque eles são super práticos. A gente puxa pra onde precisar usar. Aqui tá a minha máquina, ali tem o material que eu preciso guardar. Aqui ficaram os dois suportes de viés e o de fio. Esse suporte aqui é lá da Meripat Cabides, a gente tem cupom de desconto lá, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Esse suportezinho menor aqui também é lá da Meripat. E olha que organizadinho que fica daí com os suportes. Ali tem outro que eu ainda não instalei. Aqui é a minha outra prateleira, que eu tinha dito pra vocês que eu comprei. Ela é de nichos, então ficou bem organizadinho aqui os materiais. Esse outro painel eu também comprei pra quando eu me mudei. E olha... Gente, assim, pra pensar que a gente não passa perrengue, a gente passa também, porque tá meio torto, vocês estão vendo, né? Porque na hora de instalar foi um caos. Essa prateleira também eu comprei pela internet e eu detestei o acabamento dela. Olha só que coisa horrorosa. Mas agora já tá aí e vai ficar, né? E essa mesa aqui também foi a que eu comprei. Aí aquela outra ficou aqui, ó, com as máquinas em cima. Daí eu deixei as três máquinas ali. Ali ficou as caixinhas com mais material que eu tenho. E aqui embaixo, olha, a mesa tem esse nicho aqui também. Ali tem mais retalho de tecido, eu já deixei ali embaixo pra facilitar. O bom dessa mesa é que ela tem esse nicho aqui embaixo, então coube bem certinho os rolinhos de sintético. Aqui no outro canto ficou o meu armário de tecido, a outra máquina. Olha só. E esse é o resultado final, gente. Eu tô bem contente, eu gostei bastante de como que ficou. E a mesa, sim, eu já comecei a usar, faz uns dois dias que eu tô trabalhando com ela assim. A mesa no meio do quarto ajuda bastante, porque é muito mais fácil da gente cortar os tecidos quando eles são maiores. E é isso. Gente, esse vídeo deve ter ficado uma confusão, né? Nunca fiz vlog, então não sei como é que ficou. Mas pra finalizar, eu queria dizer pra vocês que a gente precisa valorizar, sabe? O que a gente tem em casa. Não importa se o seu ateliê é uma caixa plástica que tá com o seu material num cantinho da sua casa. Ou se é um cômodo inteiro, ou se você tem um ateliê fora, sabe? A gente sempre precisa focar em fazer o melhor que a gente pode, com o que a gente tem ao alcance. As coisas não vêm do dia pra noite. Tudo que tá aqui dentro do meu ateliê foram anos que eu fui conquistando, que eu fui conseguindo investir. Agora eu consegui investir um pouquinho mais, porque eu comprei os móveis que eu queria. Mas nem sempre foi assim. Então, a gente tem que ser orgulhada da nossa caminhada, sabe? A cada ponto que a gente... Tudo que a gente vai conquistando, a gente precisa se orgulhar. E isso eu fico muito feliz, sabe? De ver o meu ateliê. Porque eu sei que tudo que tá aqui dentro foi fruto do meu trabalho, que eu conquistei isso. E é por isso que é um dos lugares que eu mais gosto de estar no mundo, assim. É aqui no meu ateliê, costurando, trabalhando, fazendo conteúdo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês quiserem que eu faça um tour mais detalhado, pra mostrar como que eu organizo algumas coisas, abrir as gavetas aqui, e ficar nessa falação de novo, comenta aqui embaixo se vocês quiserem, que eu vou mostrar com o maior prazer do mundo. E até a próxima. Tchau, tchau.